Olá, seja bem-vindo novamente, eu me chamo Tauane Zanetti, sou corretora de imóveis aqui na praia de Itacoa, Santa Catarina. Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou corretor de imóveis na Juliana Oliva Imóveis também. E hoje nós vamos apresentar pra vocês um imóvel que fica de frente pro mar, aqui na Barra do Saí, de uma forma completamente diferente, vocês nunca viram isso e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então assista o vídeo até o final, aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder não só esses vídeos maravilhosos que a gente faz, mas também futuras oportunidades aqui na praia, no qual tem 32 quilômetros de praias paradisícas e as águas mais quentes do sul do Brasil. Mas voltando, a gente vai sair agora pelo rio que desemboca, que fica aqui na Barra do Saí, que desemboca no mar. Nós vamos até a frente do imóvel e nós vamos mostrar pra vocês de uma forma completamente diferente, fazer essa apresentação pra vocês, mas só que em vez de estar na terra, nós vamos estar no mar. Então vai ser uma aventura, vai ser super bacana. A gente tá aí na expectativa do resultado final pra vocês estarem vendo esse vídeo, gostarem e pode ter certeza que a gente vai trazer não só outras formas de apresentar totalmente diferentes, mas também com o Jet, mais vezes. Então se inscreva no canal realmente aí e espero que vocês gostem. É isso aí, vamos lá! Estamos chegando no imóvel agora. Vamos apresentar pra vocês esse imóvel incrível que fica de frente pro mar aqui na Barra do Saí com uma metragem mais incrível ainda. Esse imóvel é ideal pra você que tá procurando um investimento na praia, no litoral de Santa Catarina ou então quer ter um lugar aí tranquilo pra você poder curtir com a sua família. Esse imóvel é ideal pra você. Estamos agora na frente do imóvel, onde tá apontando a flechinha ali pra vocês conseguirem visualizar. É um imóvel super bacana, é um dos bairros mais nobres aqui de Itapuá. Itapuá é a primeira cidade de Santa Catarina, então é uma cidade que tá entre as cinco que mais crescem de Santa Catarina. São 32 quilômetros de praias paradisíacas e esse imóvel é incrível. Sim, principalmente, Tawani, pela sua ampla metragem, né, de frente pro mar. São 1.200 metros quadrados de terreno e uma característica bacana que, pra família que gosta de motorhome, de acampamento, tem toda a estrutura já pra isso. A gente até pode notar ali na vizinhança também tem outros motorhomes já aqui na região, mais aqui à nossa direita. As características deles são as melhores possíveis, né. Questão de praia limpa, boas residências, ampla. A questão da restinga também, bem bacana. É uma das maiores e mais preservadas aqui de toda Itapuá. Então, o que não dá de deixar de ressaltar também é justamente a sua vizinhança, né. É qualidade de boas residências. A barra do saí aqui, a nossa praia, ela tem uma característica bem de famílias, um lugar bem familiar e a barra do saí hoje é considerada uma das melhores, mais amplas faixas de areia aí pra estar curtindo o verão com toda a sua família. Mais uma opção incrível que nós temos frente ao mar aqui em Itapuá. Nós vamos estar mostrando mais opções pra vocês. Então, não deixe de se ver no canal, ativar o sininho pra não perder as estruturas ou oportunidades que eles vão estar postando pra vocês. Esse imóvel tem uma metragemã incrível e você deve estar pensando, nossa, mais um imóvel de frente pro mar no litoral catarinense, né. Com essa metragemã aí, né. Com essa metragem, deve ser 5 milhões, 10 milhões e não é isso não. Então, aproveite, entre em contato com nossos corretores, conheça essa praia maravilhosa e as oportunidades que nós temos pra você poder aí não só investir, mas também poder ter momentos de qualidade de vida com a sua família. Área exclusiva na Barra do Saí, a melhor praia de Santa Catarina. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL